Ouvir o povo É esta uma das diferenças mais marcantes Entre um político que só toca obras E um líder que toca de verdade o coração das pessoas Este é Patrus Ananias Filho de Maria Tereza Patrus e Jair Ananias Casado há mais de 30 anos com Vera Pai de dois filhos e avô de dois netos Um homem simples Que até hoje guarda na memória e no coração As lembranças de uma criança que nasceu em Bocaiuva há 60 anos E que ao lado dos seus 14 irmãos Cresceu aprendendo a dividir E a se preocupar com o próximo Quando o Patrus era jovem Bocaiuva não tinha estrutura muito assim O pessoal ficava na rua pedindo esmola E a gente ensinou a ele a ir lá na porta Dar um pão de queijo, dar um almoço E atender os pobres como pessoa humana E por isso que ele entrou na política Pensando que podia ser útil ao próximo Então é claro que o contato com a pobreza Com essas desigualdades, injustiças Essas mortes precoces Pessoas talentosas, crianças, jovens Que não podiam prosseguir nos estudos Isso foi constituindo todo o fundo Da minha compreensão Da minha militância política Que me move até hoje Quando o Patrus tinha 10 anos Ele fez uma redação Na qual ele conta que o sonho dele Era ser político Pra melhorar a vida das pessoas Ele era um estudante brilhante Uma pessoa que queria conhecer mais Entender mais Aos 20 anos, Patrus decidiu ampliar os seus horizontes E viver numa cidade maior Em BH, ingressou no curso de Direito Da Faculdade Federal de Minas Gerais A escolha do Direito teve uma motivação Também, digamos, política Mas teve também esse componente social Tanto que enquanto eu advoguei Eu sempre advoguei para os pobres Para os trabalhadores Mestre, professor, doutorando, pesquisador E membro da Academia Mineira de Letras Patrus soube conciliar o gosto Pelo universo acadêmico Com a vocação política Apesar de ser um político De ser uma pessoa conhecida De ser um ex-ministro Uma pessoa que continua andando na rua normalmente Dispensa seguranças Uma pessoa humilde Se tem uma coisa que impressiona muito no Patrus É que eu não conheço ninguém que conheça Chame o Patrus por doutor Patrus Patrus é Patrus para todo mundo No Ministério, na Assembleia, na PUC Em todo lugar que o Patrus está Ele é sempre a mesma pessoa Em 89, Patrus elegeu o vereador Na Câmara, foi relator da lei orgânica do município A lei mais importante da cidade Mas foi entre 93 e 96 Que Patrus se tornou um dos maiores E mais queridos prefeitos da história de BH Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Patrus Na prefeitura de Belo Horizonte Então fiquei muito impressionado Como é que ele reúne capacidade de gestão Com princípios fundamentais A gente chama de um político por vocação Trabalha para os outros E não faz da política algo para si próprio O Patrus é moderado Ele conversa Ele escuta E ao mesmo tempo Extremamente Tem uma clareza muito grande Daquilo que ele quer Sabe? E mais Ele tem uma capacidade grande De escutar o grupo E a partir daí Buscar um consenso Patrus sempre disse Em momentos de queda de arrecadação De turbulência econômica Nunca cortem nenhum centavo Nenhum recurso Para as políticas públicas sociais Para as obras do orçamento participativo Para aquelas prioridades Definidas pela população Em 2002 Patrus foi o deputado federal Mais votado em Minas Com 520 mil votos Dois anos depois Patrus foi convidado pelo presidente Lula Para ser ministro do desenvolvimento social E combate à fome E juntos Patrus e Lula Criaram o Bolsa Família Uma coisa importante É o povo mineiro saber Por que que eu escolhi o Patrus Para ser ministro Do desenvolvimento do combate à fome E era preciso encontrar alguém Que além de ser competente Do ponto de vista político Fosse uma pessoa De muita sensibilidade Fosse uma pessoa Que soubesse Ouvir as pessoas Que soubesse conversar Com as pessoas mais pobres Que tivesse uma atenção Para todas as pessoas Mas que tivesse Um perfil definido E graças a Deus Ele aceitou E nós tivemos Durante todo o meu governo Uma pessoa Da competência do Patrus Cuidando do ministério Que mais tinha recursos Os processos Os requerimentos Os papéis Vão muito além deles Por trás ali Tem seres humanos Tem expectativas Tem alegrias Tem tristezas Tem dores E é fundamental Que eles andem Então a primeira tarefa Fundamental Da administração pública Para que ela seja eficaz É a luta permanente Cotidiana Contra a burocracia Ele tem gestos Em relação Às pessoas Que me deixam Extremamente Encantada E emocionada Uma senhora Negra Encontrou comigo No mercado Do Padre Eustáquio Na feira do Padre Eustáquio Estava fazendo campanha Ela me Me olhou com muita firmeza Olho no olho O senhor vai ganhar as eleições O senhor vai ser prefeito E o senhor vai cuidar dos pobres Ela colocou isso Assim como uma determinação No que ela falou Assim Os olhos dela Encheram d'água O meu também E nós nos abraçamos Com muita emoção Assim Eu aproveitei para ela Que seria rigorosamente Fiel Aquele mandamento Aquela determinação Que ela estava Me colocando Passaram-se os anos Eu perdi o contato com ela Um dia Já no final do mandato Eu encontrei com uma senhora Numa reunião de comunidade E me perguntou O senhor se lembra Daquela senhora Que abraçou o senhor Lá no mercado Lá do Padre Eustáquio Saiu na televisão Eu falei Lembro muito Lembro muito Tenho ela no coração Sempre Pois é Ela faleceu recentemente Faleceu falando do senhor E dizendo que o senhor Tinha cumprido Tudo que havia acertado com ela Eu sou filha dela E É isso Ela me disse que A mãe dela faleceu Dizendo que O senhor havia cumprido Essa me marcou muito Eu lembro disso sempre Com muito carinho Das duas Da mãe E da filha Para mim a vida pública Ela tem uma dimensão De dever Um dever que eu faço com prazer Mas é o dever de servir a vida De servir as pessoas Todos e todas Especialmente os que mais precisam Agora Com os apoios de Lula e Dilma Patruz quer voltar a ser o nosso prefeito Fazer mais por Belo Horizonte Que é a cidade que me acolheu Minha cidade Onde eu me fiz Fiz a minha carreira política Belo Horizonte Uma extensão de boca e uva Na minha Na minha trajetória existencial Fazer mais por Belo Horizonte Mas fazer mais pelas pessoas Que estão em Belo Horizonte Mas a partir de Belo Horizonte Também nós nos tornarmos mais uma vez Como já fomos no passado Com a referência para o Brasil Hoje A minha maior alegria Não é ver tudo o que a gente viu até aqui A minha maior alegria É saber que temos um longo e belo caminho pela frente Um caminho cheio de futuro e esperança A minha maior alegria 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 A minha maior alegria